Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar aí de Gundogan, Master City e o Barcelona estão interessados. O Master City quer renovar e o Barcelona está altamente interessado. Like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer se torne um membro do canal. Se tornou um membro, vai na aba comunidade que tem lá o link exclusivo dos grupos lá do Telegram. Cara, o Barcelona vai ser um time muito movimentado nessa prática de mercado dos free agents. Já teve o Barcelona ligado ao Jorginho, ligado ao Kanté, ligado ao Gundogan, ligado até ao Marcos Thuram agora. Então, o Barcelona é um time que, por causa do fair play financeiro, ainda não tem muita flexibilidade. Tanto que em janeiro, uma das prioridades do Barcelona é trazer um lateral direito de custo baixo. Justamente para encaixar nesse fair play financeiro. Talvez o Barcelona tenha um pouco mais de flexibilidade. Principalmente agora contando com a aposentadoria do Piquet, que ele vai abrir mão de uma boa parte do salário. Mais para o meio do ano. Mas mesmo assim, o Barcelona é um time que gosta de contratar muito. Gosta de jogadores de peso. Então, mesmo tendo uma flexibilidade, os investimentos que vão ser feitos, vão ter que ser muito cuidadosos. Por exemplo, o Barcelona é um time que tem muito interesse no Zubmend. A multa dele é 60. Talvez você compre ele por 45, 50, vai saber. Só que é uma posição. Aí, talvez você já gaste toda a sua flexibilidade no jogador. E talvez você queira colocar mais duas ou três peças. Então, o mercado de free agents, de jogadores livres, vira um mercado muito apelativo para o Barcelona. Então, esse interesse do Barcelona no Gundogan é mais do que natural. Mas depende muita coisa. Como sempre, esse mercado de jogadores livres depende muito do jogador, família, buscar um novo desafio. Ó, o Platerberg. Em termos de contrato do Manchester City, da renovação, ele não está com pressa. O Gundogan. O Guardiola acaba em 2023. É importante para ele saber o futuro do Guardiola. O Guardiola também está com a renovação de contrato ainda sendo discutida. Algumas fontes dizem que ele deve decidir no período da Copa do Mundo. Ou um pouco tempo depois da Copa do Mundo, se ele vai renovar ou não. Como eu fiz um vídeo aqui passado, a sensação que tem lá é que não é um... Tipo assim... Não parece que ele está vivendo o último ano dele. Que ele realmente ainda quer, talvez, renove por mais dois, três anos. Conversas estão acontecendo sobre um potencial renovação de dois a três anos. Nenhuma decisão vai ser tomada até Spring. Ou seja, lá para fevereiro, março, deve-se tomar a decisão. Aí fala... Barcelona está altamente interessado no Yucai. Yucai Gundogan. Fala aqui... Barcelona está altamente interessada no Yucai Gundogan. Cara, é um grande jogador. É um jogador que encaixa muito bem. Para o Manchester City, existe aí alguma coisa. Para o Manchester City, eu acho que a tendência do Gundogan vai ser virar um jogador mais de elenco. Obviamente ele vai ter a minutagem. O Guardiola não gosta de trabalhar com um elenco muito numeroso. Mas, por exemplo, existe o interesse de dar mais minutagem para o Cole Palmer. Existe o interesse de você dar um pouco mais de minutagem para o McAtee. Então, existe o interesse... O Manchester City deve ser o time que deve ir atrás de um jovem meio campista. É bom lembrar, o De Bruyne não está ficando mais novo. Tem o interesse do Bellingham. Fabrício Romano comentou que o Manchester City tem até uma estratégia para contratar o Bellingham. Existe o Haaland. Eles eram muito amigos ali na época do Borussia Dortmund. Então, o Manchester City deve planejar algum tipo de... Rejuvenescer um pouco ali o meio campo. Você tem o Rodri, o Calvi Phillips. Aquela posição ali do seis, o primeiro volante, está coberta. Será que o Manchester City vai ser um time que talvez vai brigar para um Declan Rice? Vai jogar um pouco mais à frente? Mas o Manchester City deve contratar mais um meio campista. Isso aí já é bem comentado dentro da Inglaterra. E o Gudogan talvez seria um cara ali mais para elenco, né? Para o Barcelona, existe uma boa chance dele ser até um titular. Porque você pode botar o Frank de Jong como primeiro volante. Ele com o Pedro junto ou ele com o Gavi, né? Então, mas a possibilidade também dele ser um cara mais de elenco também é muito forte. Porque você tem lá Pedro e Gavi, que é o futuro do time nas posições ali, como eles chamam lá de interiores, né? Os meio campos mais por dentro. Então, não acho que ele venha para ser um primeiro volante. Eu acho que não é muito a dele. Principalmente porque o Gudogan já tem 31, 32 anos. O Busquets deve sair. Existe esse interesse do Zubimendi. Dizem lá na Espanha que o Xavi e o Alemane, que é o diretor do Barcelona, gostam do Zubimendi. Mas o Laporta gosta muito do Rubem Neves. E porque o Jorge Mendes já ofereceu o Rubem Neves para o Barcelona. Então, cara... Ele, eu acho que ele entra aí no sistema de rotação. Existe muito também o futuro do... Você tem que dar uma minutagem para o QC também. Então, até a situação do Frank de Jong, será que ele vai ser vendido? Porque se ele quiser sair do Barcelona, com certeza, boas propostas pelo Frank de Jong apareceriam. E o Gudogan seria um cara muito... Para, tipo assim, revezar uma titularidade. Ser também um cara muito forte de elenco. Ele, você tem o Gudogan, você tem uma experiência. Você tem um QI de futebol muito alto. Então, quem contratar o Gudogan ou se ele renovar com o Manchester City, vai ser uma boa. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.